Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é de extrema importância para nós que estudamos trompete. Na verdade é de extrema importância para todo músico que toca um instrumento onde a gente tem que fazer a nota. Diferente do piano, que a nota está pronta, nós temos que fazer essa nota aqui, temos que fazer essa nota acontecer em nosso instrumento. Então no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre afinação. Qual seria ou qual é, na minha opinião, a melhor maneira para você tocar afinado? Muito bem, de cara muitos de vocês vão falar assim, Ah, eu preciso ter um baita de um instrumento. Ah, eu preciso melhorar meu instrumento, eu preciso comprar o instrumento dos meus sonhos, porque quando eu comprar o instrumento dos meus sonhos, aí sim eu vou estudar e vou tocar afinado. Muito bem, sinto muito em informar que você está enganado, não é bem assim. O instrumento precisa sim ser muito bem construído, ok? O instrumento precisa funcionar bem, as bombas precisam funcionar bem, aqui a bomba de afinação geral precisa abrir e fechar. O instrumento precisa ter boas dimensões, ou seja, ele precisa ter a dimensão que o instrumento na afinação precisa ter. Ou seja, o trompete Cb tem uma determinada medida, e essa medida não pode variar muito, senão ele vai virar um trompete em lá, ou um trompete em si, meio tom para baixo, meio tom para cima, quem sabe? O trompete em dó, ele tem aquela medida dele, um pouco mais ou um pouco menos, vai alterar a afinação. Então, a primeira coisa é ter um instrumento que tenha sido bem construído. E eu não estou dizendo que você deva comprar um trompete caro, mas sim um instrumento que seja bem construído. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Muito bem, então vamos ao exercício muito simples, muito simples, que pode ajudar você a tocar afinado, estudar afinado, e consequentemente, depois que você estuda bastante, depois que você insere isso na sua rotina, você passa a tocar mais afinado. Muitas pessoas vão dizer assim, ah, é preciso comprar um diapasão. Isso é legal, indico que você tem um diapasão, mas ao mesmo tempo eu indico que você não se torne dependente de um diapasão. Toda nota que você vai tocar, você tem que conferir no diapasão? Não, na minha opinião não é bem assim. Até sim, no primeiro momento, escolher alguns exercícios e você acompanhar o diapasão pode dar muito resultado. Mas lembre-se, você tem que ter autonomia para isso. Você tem que se desligar disso e confiar mais no seu ouvido. Então, vamos lá. Como então, professor, que eu vou treinar o meu ouvido e vou tocar mais afinado? Bom, hoje a gente tem o auxílio da internet, a gente tem o auxílio de muita tecnologia gratuita na nossa mão, para a gente usar e abusar. Mas um instrumento que vocês podem comprar, uma ferramenta que vocês podem comprar e que não é caro, é um tecladinho usado. Não precisa comprar um teclado de última geração para fazer o que eu vou mostrar para vocês aqui. De forma alguma, não precisa. Então, vamos lá. Então, vamos resumir e falar, compra um tecladinho bem baratinho. Um teclado eletrônico, que todo teclado eletrônico vai vir afinado, bonitinho. Certamente, o Lá, 440. Então, não vai ter problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai ouvir a nota e vai reproduzir. Você vai ouvir a nota, por exemplo, o nosso Sol. Ouvir várias e várias vezes. Ouvir e reproduzir. Primeiro, eu aconselho que você cante. Ouvir e reproduzir. E aí, tente passar essa nota no instrumento, com esse som. E seguir sempre pelo som. Tá vendo como é simples? É muito simples. Primeiro, ouça. Fá. Fá. Muito bem. Muito simples. Uma nota. Depois, passe a fazer intervalos de meio tom. Por exemplo. Fá susterido. Fá susterido. Fá susterido. Repita. Fá susterido. Toque. Sempre com o ouvido muito ligado. Não faça intervalos muito longos, não, nesse primeiro momento. Procure cantar, tocar e cantar o intervalo. E depois, faça o intervalo meio tom acima. E toque. Muito simples, não é? É realmente simples. Então, eu vou ficar por aqui, para esse vídeo não ficar longo. Eu quero dizer para vocês. Façam isso por algumas semanas. E vocês vão começar a notar o quanto vocês melhoram. Só um pequeno adendo aqui. Se vocês fazem isso com intervalos muito longos, fica mais fácil. Mas, o pertinho no trompete é o mais difícil. Fica a dica aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero lembrar vocês. Está acontecendo muita coisa no trompeteando. Então, se você está de fora disso, venha para dentro. Boa sorte, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.